Voltamos! Demoramos um pouquinho porque alguém não soube arrumar o som, né? Não foi nem falar. Vamos matar essa desgraça. Ganha pra isso. Tem gente aqui que ganha só pra arrumar o som e não tem capacidade de arrumar o som. Ganha 15 centavos. Aqui, 10 centavos. É o que vale o programa do Daniel. Aqui, a gente recebeu agora de todos os vídeos que a gente gravou. Até hoje. Eu peguei isso aqui. Tô rico. Eu não lembro as pessoas. Quem é que tava falando de mim do Zelda? Quem é que fala de mim do Zelda? E hoje eu não lembro o controle. Eu demorei o Maltecão pra perceber que os foguinhos estavam chegando. O Dioguinho foi pra cima. Ele não busca a nova do álbum. O Dioguinho... Eita. É os foguinhos. Eu demorei muito tempo pra perceber isso. That was easy. Vê lá se eu tô aparecendo. Tá, infelizmente. Foi pra cima. Não é. Acho que no último vídeo que saiu, eu vi que teve uma hora que eu não tava aparecendo. Eu acho que tem umas horas que você deita, Dioguinho, você quer o quê? Não. Eu não deito. Deita sim. Na verdade, quando eu fico aqui assim, é que eu tenho certeza que eu apareço. Assim, às vezes, dependendo, se eu me arrumo assim, eu não apareço. Mas não tá pra ficar toda hora lembrando. Nossa, não posso ficar assim. Deixa eu cantar minha musiquinha. Nova música do álbum. Aí eu acabo esquecendo, às vezes. O Dioguinho foi passear. O estuprador foi observar. O que é isso? A bundinha do Di... Eita. Depois você não sabe porque o YouTube não quer pagar mais. Do Dioguinho. Ei, primeira fase. Depois você não sabe porque o YouTube não quer pagar mais. Você não tem que pagar mesmo, não. A bundinha do Dioguinho. Ele foi amamentar. Como é que vai pra baixo, parece? Bom, vocês tão indo muito rápido e saindo. Ainda nem morreu. Ah, ainda nem. O que é que fazer? Parabéns, agora sim. Parabéns, parabéns. Agora tá funcionando normal. A primeira fase é fácil. Já tá decifrado aqui, ó. Muito fácil. Deixa pra lá. Muito fácil. Essa fase foi baseada no Toy and Jerry. Pequena... Pequena... Ah, pula, pula, pula. Olha o gatinho ali. Ele tava olhando. Uma pequena curiosidade pra vocês. Onde você viu isso? Ah, lembro. Porque você só tá falando, mas quero drovas. Quero... Quero fontes. Quero fontes. De preferência... De preferência... Ariel... Errou! 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 Porque você vai ver daqui a pouco porque que é... Quero da forma ABNT. Você vai ver daqui a pouco porque que é... Baseado no Toy and Jerry. Só. Tem umas diquinhas por aí, na verdade. Que aparecem às vezes aí. É porque eu já joguei essa fase também. Acho que tem que... É. É! Ou da ovo. Ali, tá vindo ali? Olha ali ali. A dica ali. Sim, eu tô vendo o gato ali. Mas calma. Quer dizer, espero que seja nesse episódio que a gente consiga ver isso. Vai, um chefe por episódio e a gente chega na área final hoje. Não vai ser tipo a abelha que a gente demora tipo uns dois episódios pra matar ela. Um chefe por episódio. Cês tão pedindo muito. Hã! Fui, joguei. Esse barulho. Alguém está te chamando além. Vai, joguei. Vai, joguei. Ela fala, não vai, mas vai, vai. Pode ir. Segue a luz. Segue o fogo. Ó, ó. Escuta a música aqui. É na rua. É. Eu sei que é na rua. Presta atenção no jogo. Presta atenção no jogo. Presta atenção no jogo. Ai, droga. É, ele toca fogo. Pensei que fui eu que tinha morido. Eu já estou acostumado a morrer. Eita, eita, deu um lag no jogo. Ai. Esqueci que eu queria soltar um pouco. Bolão fácil, bolão fácil. É, acho que tava perto talvez. Mais ou menos. Do último, da última fase. Quero ver você sorrir. Espero que seja nesse episódio. Quero ver você cantar. Não, eu quero ver você sorrir. Quero ver você... Sei lá. Quero ver você pelado. Eu não sei. Eu odeio essa coisa. Mano. Mano. Sai. Sai. Eu não sei. Quero ver ela aguardar. Caraca. Agachando não dá pra desviar. Pelo menos aqui embaixo. Mas olha só quando a gente tá sendo mestre em mim dizendo as coisas. Mestre é muita habilidade. É muita técnica isso. Olha, olha, olha. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Eita. Agora você vê porque foi baseado no Tom e Jerry. Porque tem o Tom também. As vezes eu tinha tanta dó do Tom. Porque as vezes nem era culpa dele, sabe? Que deu os rolê. As vezes era culpa do Jerry mesmo. E o Tom sempre se ferrava. Eu ficava com dó do Tom as vezes. Vamos dizer... Vamos... Vamos combinar que o Jerry também era meio desgraçadinho, né? Sim. Fazia umas coisas só pra provocar ele. Ai. A pata dele, maldito. Quase. Olha, olha, olha. Ele disse. Ele disse. Eles gostam de gato. Eu não. Eu gosto. Eu não gosto de gato, só que prefiro cachorro. Ah, eu não gosto de gato. Só que o problema é que gato dá um pouco de medo, na verdade, porque ele é meio imprevisível. É, então, eu não gosto de gato por causa disso. E ele gosta de ficar, tipo, se isqueirando, assim, pelos cantos atrás de você. Tem vezes que ele parece que tá tão felizinho da dele, assim, você vai dar carinho e ele te ataca com tudo, assim, tá bom? Tipo, ah, que que eu fiz pra você? Ah, ele gosta de ficar, tipo, atrás de você, assim, ele gosta de você. É, você já tá acostumado de alguém. Não, sei lá, não gosto, dá a impressão que ele vai pular em cima de você do nada. Eu gosto de gato. Na real é que eu nunca tive um gato na minha casa, mas eu tenho vontade de ter pelo menos uma vez um gato, assim. Só que, tipo, dá um pouco de medo de gato, porque, tipo... É, eu... Tá a impressão que ele vai pular em você do nada. É que ele é muito... ele ataca do nada os gatos. É esse igual, tipo, tá mó de boa e de repente te ataca sem ter feito nada, assim. Sem você ter feito nada com ele. Ah, eu não moscarei. Tá moscando, tio? Tá moscando, tio? Tá moscando, tio? Here we go! Here we go! Here we go! Esse cara narrador bêbado aí. Olha aí que eu falei isso. Eu ia falar alguma coisa. Oh, oh, oh! Eu consegui desviar certinho. Sem querer matando ele. E aí? Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! Sei lá, porque, assim... O cachorro, ele é seu amiguinho. O gato... Ele é seu amiguinho! O gato... Ele não é seu amiguinho. Ele é seu amiguinho. Ah, então. É, porque, tipo... O gato, na real, ele não é um animal domesticado ainda. Igual o cachorro. Ele gosta da casa. Ele é selvagem ainda. E ainda, sem contar que... Se você estiver assim na janela... Ele também empurra... O cachorro! Ele te puxa pra dentro da casa. Pra te tirar da janela. O gato, ele fala... Você serviu bem, ser humano. Pode ir agora. Aí eu te empurro assim. O gato, ele tem que dar um empurradinho. E tem vezes que os gatos... É muito troll, mano. Você tá mó de bom assim. É que gato ama... É, tira as coisas da mesa, assim, né? Empurra as coisas da mesa, assim. Então, você tá mó de bom assim, ele... Por maldade mesmo, ele só empurra o copo na mesa, assim. Pra quebrar, mesmo. Por motivo nenhum, assim. Só pra quebrar, mesmo. Então, o gato faz muita coisa assim. Olha só. Daniel, nunca tem gato aqui. É. Você tem que... Você é que nem sua mãe que fala que você tem que ter um cachorro. É aqueles bem de... Menininho. Aquilo lá que faz mais um rato que um cachorro, sabe? Tem que ter um pug. Nesse cachorro vem... Que é o cachorro do Homem de Preto. Eu já tive um pug. Ele roncava mais que minha vó. Mata Daniel, vai! Confiamos em você. Deixa pra lá, não confiamos mais. É campeão. É campeão. É campeão. Outra vez foi tão suave a suporte. Quero ver você sorrir. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Mas... Se for isso... Eu me lembro do Silvio Santos. Por quê? Meu... Sabe que o Temer foi no programa do Silvio Santos? É muito X isso, mano. Sim. Sabe que o presidente do Brasil foi no programa do Silvio Santos? Eu não sei se foi nesse último ou foi uma parte quando eu vi. Não sei. Eu vi quase todo o programa no último do Silvio Santos. Porque o pessoal tava em casa. A gente começou o Silvio Santos e falou... Não, não faz tempo que a gente não vê. A gente começou a ver... Que aleatório isso. Não, sim. A gente começou a ver. E tem umas coisinhas legais no programa. Aí, cara... Tem umas pegadinhas muito loucas do Silvio Santos. Meu, como o Silvio Santos tá meio gaga, né? Tá velho, mano. O cara tem quase 90 anos, sei lá. Meu, do nada. Do nada. Ele tava fazendo as coisas assim... Aí acaba lá. Um negócio que ele tava fazendo com a plateia. Aí ele fica assim... Aí ele fica assim, do nada. Aí ele fala... E agora? O que tem que fazer? Eu não sei. Aí vão lá. A visão é o que ele tem que fazer. Beleza. Aí ele... Ah, tá. É isso. Aí vai lá. Fala. Aí tem hora que ele tá fazendo uma coisa e ele fala... Tipo... Putz. Esqueci. O que que é pra fazer? O que que é pra fazer? Aí ele do nada. Ele fica com essas coisas. Aí ele fica assim... O que que é pra fazer agora? Tipo... Não é o ao vivo, né? Porque ele não faz o programa ao vivo. Mas mostra na TV. Ele fala assim, tipo... O que que é pra fazer agora? Agora é pra eu enrolar... É, você tem que saber que o cara tem mais de 80 anos, né? Sim. Aí ele fica assim... O que que eu tenho que fazer agora? Enrolar... Aí ele fica enrolando aqui... Enganar as pessoas... Aí eu fico... E agora ele... E agora ele tem uma arminha de dinheiro, gente. Não é mais aviãozinho. É! Sabe aquela coisa de rapper que tava com umas minhas... Aeee! Aeee! Olha quem tava controlando. Nossa. O gato. Era o rato. Era o rato. Não, era um robô. É o Jerry. Aí ele fica... Aí ele solta, ele aperta assim a arminha e sai um monte de dinheiro assim... Agora. Não é mais aviãozinho. Aí fica só as moezinhas... Opa! Ei, ei, ei. C mais. Yes, conseguimos. Aí, vocês faltam dois agora. Menos um. Isso foi tipo... 5 minutos de episódio, olha. Mentira, 12 minutos. Mas tudo bem. Você não tem que pegar a moeda... Auto-moeda lá. Chiu na onda, campeão. Chiu na onda. Chiu na onda. Vamos ter fase de correr ou fase zoada? Vem cá, irmãozinho. O que você acha? Vem cá, irmãozinho. Sempre sabe. Fase de correr, porque é zoada. Vai sendo mais tarde, né? Fase de correr e zoada. E a gente vai ter que pegar as moedinhas. E tem que olhar depois onde ficam as moedas. É mais difícil do que a última que a gente fez de correr. Não sei. Porque a última a gente sofreu, pô. Eu acho que é o mesmo nível. Eu acho que é o mesmo nível. Eita, nós. Olha, a gente tá aí, ó. Eita! Um tiro! Ai caramba! Ai, meu Deus. Eu nunca vi essa fazenda. Eu nunca vi essa fazenda. Eita, eu não sabia que ele empurrava a gente. Sem desculpinha. Sem desculpinha. Sem desculpinha. Só vai. Tô desculpando mesmo. Desculpa aí. Desculpa aí, querido telespectador. O internet espectador. O internet espectador. Tem um nome pra isso? Pra pessoa que assiste a internet. Trouxa. Sem vida. Sem vida. Não tenho o que fazer. Quem vai? Quem vai? Tu não fica assim. E aí? Acho que olhou pro outro assim. Acho que a gente tá na metade. Já? Opa! Que que é isso, rapazinha? Mas tão muito fácil. Olha o mini dragãozinho. É igual aquele outro dragão lá. Tchau. Ah, não foi tão assim essa fazenda. Não, não. Não tá na metade. Não. Porque ele toca muito fácil, né? Não tá pela tela perto, a metade. Aqui é agora. Aqui é direto assim. Sem perder muito tempo. Porque o rato volta. Ah, isso não é um rato. O que é? É um cabrito. Eu não entendi. Tá mal. É um cab... Ah, eu não vi. Eu sei que era um rato. É um bigode. É um bigode. Acho que o cabra tá feio. Pode. Acho que o cabra da peste. Cabra da peste. Queima. Eu ia, na verdade. Isso aqui daí é uma pergunta. Ah, 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 ah. Ah, calma, né? Espera a pessoa fazer. Ah, eu ia. Aposto que vai ter umas moedas com a personagem do cabelo. É que eu acho que são sim. Se a gente não pegar rápido, já era. Brasil. Vale. Eu sou um... Eu prevejo o futuro. Capeta. Capeta. Ah, não. Eu sou meio capeta do capeta. Ai, meu deus. Que isso. Ah, cara dele. É baseado na Grécia. Essa fase. Eu tô tentando descobrir no que era baseado essa fase. Aqui tem esse ser mitológico aí da mitologia grega. Olha, tem uma moeda lá atrás. Onde? Um arco. Nossa, escondidinha essa fase. Nus. Nusga. Olha que safadinha aquela moeda. Olha que safadinha. Todo escondidinho. Igual a minha bunda. Minha bunda é safadinha. Ou não é? Eita. Aqui tá de zóio. Tá de zóio. Mano, eu não acredito que eu nem pra mim ser só assim. Ai, meu deus. Acho que eu formo uma ideia. Eu acredito. Bom. Eu acho que ele não tomou dano. Eu acho que ele ainda morre. Puta aqui não. Eu acho que é difícil. É difícil não. Essa fase. Desgrama. Good job. 2 mil danos... VAMO LÁ! Esse foco acho que não morre, parece que ele tá levando dano, mas ele não morre. Bom, Daniel! Tome bem, Daniel! Valeu, esforçado, irmão! Moeda vai chegar! Aaaaiiii! Cabrito!!! Sai daqui cabrito! Aiii, estamos juntos nessa parte. Nada pode nos vencer agora... Só se a gente levar dano. Capeta. Sai daqui, capeta. Capeta. O capeta não liga muito pra gente, né? Só vai andando na vida dele. Ele me lembra o gaguinho do... Mas ele é baseado no gaguinho. Aham. Acho que é um satira, né? Mas ele fica um protão assim, né? Ah, se prepara pro... Se prepara, se prepara. Se prepara pro demônio. Sai daqui, sai daqui. Ah, Daniel. Deixa eu falar. Ah, ele viu que o Daniel ia morrer ali. Vou morrer junto. Não posso viver sem meu irmão. Cariá. 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 Tipo a do Dioguinho, que não tá aí. Sem dar. Sem fazer nada. Ei, eu vou até... Me matar aqui. Só de desgosto dessa vez. Ah, acho que tô. Tô até aqui pra avisar, ó. Ah. Que vai dar. Vai dar? Vai dar. Falou, hein, Dioguinho? Você vai dar, hein? Não, eu falei vai dar. Você não falei. Vai dar, hein? Ah, falou, hein? Falei que vai dar. Vai dar. Agora vai ter, hein? Vai dar, vai dar. Doze dupla ainda, porque tem eu e o Daniel. Eu não quero, não. Eu faço. Ah, mas vai. Ah, tchau. Ei! Tchau. Eu vou lá dar. Eu vou ver se, ah... Vou dar um rolê hoje aqui, peraí. Eita, por que você é um grande jogo? Você vai dar todo. Será que ele vai vencer sozinho e passar essa fase? Será? Ou será que não? Será que vai ser como todas as outras fases? Quero ver você ganhar. Quero ver você ganhar. Mesmo que seja sem mim. O Dioguinho vai dar. Vai! Corre, corre. Essa cara. Parece aquele portão que o Orochimaru invoca ela. No charuto. Charutos, cara! Será que seria engraçado se eu esquecesse dessa moeda aqui em cima? É, a gente teria que as budinãs. Vai, Daniel. Pra encerrar esse vídeo, você tem que passar essa fase. Tem que vencer essa fase. Vai ficar muito feio. Ah! Ah! Já era. Pegou você na bundinha. Acabou. Então, gente, não posso se precisar de tentar de novo essa fase. Tchau! Até! Tchau!